Abençoadas daqui daí, tudo belezinha? Hoje a gente vai fazer um fosqueamento muito rápido e muito simples com esmalte, meninas. Ó, esse daqui que eu já fiz aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Fica perfecto, é muito rápido pras suas peças aí, ó. Olha só essa daqui que eu fiz com o coraçãozinho, tá vendo? Muito rápido. Então hoje eu vou usar, ó, pega esse restinho de esmalte que você tem aí, eu sou dessas, que eu vou usando esmalte, vai ficando os restos. Eu vou usar esse daqui, ó, Prime Nivelador da marca Nath, é muito baratinho, eu acho que é R$ 1,50 esse daqui. Ou você pode usar também o, o, aquele branco leite da Avon, as cores mais tipo essa daqui, ó. Tá vendo? Esse, esse, esse daqui, eu acho que é o Neve da Avon, também dá, dá certo. Então vamos lá. Eu vou fosquear essa garrafa aqui, ó, que era uma garrafa de, de cerveja. Então eu vou fosquear. Você pega uma etiqueta, uma etiqueta aí adesiva, e dobra ela assim ao meio, ó. Vou dobrar ela ao meio, e vou fazer um formato de coração. Desculpa minha unha aí, que tá um caos, hein? Você sabe que artesão é assim, ó, as unhas é um caos. Então você faz pra cima, um pedacinho, né, ó, dobra o meio, pra cima, e vem arredondando, como se fosse uma gota, pra fazer o coração. E aí vai ficar assim, ó. Olha só o meu coração aí, meio estranho, mas tudo bem. E nós vamos colar ele aqui. Ok? Ó, na hora de posicionar o adesivo, posicione primeiro o pinguelinho aqui, ó, porque fica mais fácil pra você ir fazendo o resto, porque senão dá um certo trabalho pra você ir vim colando o coração. Olha só como ficou, tá vendo? E aqui eu fiz uma taça também, peguei um adesivinho, ó, e fiz isso daqui. Aqui é, o esmalte pega em patch, pega basicamente em tudo aí. Então nós vamos pegar e abrir aqui, peraí, olha só, vou pegar um pouquinho, colocar lá, ó. Nesse caso aqui, o mais ou o menos é mais. Então nós vamos lá com a buchinha, o mesmo processo que faz um posqueamento aí no geral. Bate um pouquinho fora, ó. Porque esse batidinha fora aqui vai dar toda a interessante. Ó. Você já tá vendo lá, ó, que já posqueou. Se você ficar batendo pra secar mais em cima, aí que ele vai posquear mesmo. Olha só. Você pode usar as cores que você quiser pra ir pra casamento, pra festa, menina. Você fazer seus trabalhos muito rápido, muito mais barato e dá um resultado bem interessante. Ó, quanto mais você bate a peça, tá vendo como já ficou fosqueado? Então vamos lá pra agora a taça. Eu vou fazer em toda a taça. Mesmo processo lá, ó, bata um pouquinho. E é rápido, seca. Só que assim, você espera mais ou menos uma meia hora pra você tirar a etiqueta, porque senão borra, né? Eu vejo muitos trabalhos bonitos. As pessoas, na hora de tirar a etiqueta, tiram muito rápido, na ansiedade e borra a peça. Olha só como ficou, ó. Ó o fosqueado. Muito lindo aí, né? Às vezes fica uma falinha. Tá vendo uma falinha aqui? Ó, você vai lá de novo na esponja. Bate só uma vez. Tá vendo, ó? Quando tiver as falinhas, olha pro dentro quando tem alguma falinha. E você bate de novo. Não fica batendo muitas vezes em cima, porque senão pode ser que dá uma craquelada. Olha aí o efeito. Agora eu vou fazer num copo de pet, pra vocês verem como que pega legal. Olha só, pra o copo, que eu já fiz aqui o adesivo, vou usar essa cor aqui, que é o beijo adormecido da Avon. mesmo processo. Então, vocês verem como pega também na pet. Você pode fazer com cores aí variadas que você tiver do esmalte. Copos de vidro, aqueles copos, sabe, americanos que a gente compra sem graça. Você pode fazer isso daí. Olha só. Tá vendo? Agora vamos... Olha só. Eu vou tirar, já passou aqui mais ou menos uns 20 minutos, ó. Espera um pouco pra que a... Quando você tirar o adesivo, o adesivo não craquele aqui. Às vezes eu acho que esse aqui eu vou estar tirando até antes só pra vocês terem uma noção aí, ó. Ai, peraí que aqui deu uma... Viu aí, ó? Deixa eu botar desse de cima pra baixo. Tá dando muito pra ver? Qual dá a luz aqui, ó. No azul dá pra ver perfeitamente a taça. Tá vendo, ó? No azul dá pra ver que... Que deu fosqueado. Super interessante. Vai sair nas suas peças que... Fica uma beleza. É muito rápido e simples, né? Agora vamos tirar aqui o coração. Ai! Tirar o coração aqui. Espera aí. Nós vamos tirar do copo aqui, ó. Ai! Essa etiqueta aqui com um pedacinho aqui. Na hora de eu tirar. Tirar com cuidado aí que a etiqueta... Aí. Tá vendo? Eu sugi um pouquinho pro lado de dentro. Ai, menina. Sugei um pouquinho pro lado de dentro, mas não tem problema pra vocês entenderem como é que fica aí os trabalhos de vocês. Então faça aí, porque é super interessante. Esse daqui, ó. Eu fiz na mini garrafa. Fica fosqueado e não sai, né? Não sai. É muito simples e muito rápido. Então faça aí. Se gostou, se inscreva no canal. E dê aquele like. Porque amanhã... E aí, ó.